Fala pessoal! Você se considera uma pessoa que é noturna? Você quando dizem que pra acordar cedo você fala Ah não, eu não sou uma pessoa da manhã. Você é assim como eu, tem essa crença? Então esse vídeo é pra você. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro que eu acabei de ler, que chama O Milagre da Manhã E vou refletir sobre alguns pontos do livro, sobre o que ele fala de forma geral, o panorama do livro E vou também trazer uma reflexão sobre cosmovisão cristã relacionado ao livro Que é um livro que é interessante, vale a pena você ler e que eu queria trazer essas reflexões pra gente Então vamos lá começar Por que eu li esse livro? Eu li esse livro porque eu estava interessado em mudança de hábito Aqui em casa minha esposa acorda muito cedo, mais ou menos 5 da manhã, Rebeca E eu não, eu gosto de estudar depois que as crianças dormem Então eu estou sempre lendo depois que elas dormem Normalmente eu vou dormir 1 hora da manhã, alguma coisa desse tipo Pra eu acordar alguma coisa em torno de 8 horas do outro dia Então Rebeca já está acordada desde as 5 e eu vou acordar só depois dela Mas eu quis mudar o hábito porque eu vejo muitas pessoas bem dispostas pela manhã E isso pra mim é muito desafiador, porque realmente se tem uma coisa que eu não tenho de manhã à disposição Então eu não sei se vocês viram no Instagram que eu comecei a postar algumas fotos de manhã Junto com Gabriela ou com Pedro, eu saindo de manhã cedo pra caminhar e correr Mas essa é a minha intenção Eu tive a intenção de mudar o hábito pra poder acompanhar também Rebeca Pra me sentir mais disposto pela manhã E eu acredito que isso pode influenciar na produtividade Foi daí que eu ouvi falar desse livro, o milagre da manhã Que ele foca muito na questão de produtividade De você ser e buscar seus objetivos E começar já de manhã fazendo esses rituais de exercício E você ter habilidade de meditação e tudo mais Então o livro ele não necessariamente vai focar Ele não é sobre amanhã Eu observei isso, o livro é sobre decisões O livro é sobre a mente É sobre você escolher o que você quer ser É sobre você escolher e decidir, agir em relação a isso Então a ideia desse livro é de você despertar Pra o seu potencial pleno, que ele chama Ele chama de potencial pleno Existe muita gente com muito potencial E ele fala sobre você alcançar isso Ele, o autor, ele só conseguiu alcançar esse potencial Ele só conseguiu ter a percepção disso Depois de um acidente automobilístico que aconteceu Ele foi afetado até no cérebro por causa disso E ele despertou e disse Não, eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida Então ele se despertou pra isso Mas uma coisa que é fato, que ele fala E eu observo bastante É que muito do que se fala de decisão De você focar nos seus objetivos 95% das pessoas não fazem 95% das pessoas são passivas São pessoas que comentam sobre os outros Que tem opiniões, mas que normalmente Elas não fazem, elas não agem Então eu estava discutindo com a Rebeca Sobre um post que o pessoal tem os haters Qualquer post que você faz Ou qualquer coisa que você está disposto a fazer Vão existir comentários contrários Isso é super normal Então a gente tem que ter a mente e a cabeça Bem tranquila em relação a isso Então essa pessoa publicou uma coisa E tem uns comentários dos haters lá Que não tinha nada a ver com o que a pessoa quis postar Mas eu estava conversando com a Rebeca justamente sobre isso Porque as pessoas não estão preocupadas No que a pessoa quis dizer Ou no que é de verdade ou de fato Elas estão preocupadas só em jogar opinião E comentar Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo Mas a disposição para fazer algo É muito difícil a gente ver Então as pessoas estão mais dispostas Em comentar sobre algo Em assistir, estar na plateia Do que realmente estar do outro lado lá Competindo, buscando e indo atrás Então essa reflexão do livro Eu fiquei bastante satisfeito de ler Porque é algo que acontece mesmo Então outro fator Ele diz Por que as pessoas Somente 5% das pessoas agem No sentido de buscar os seus sonhos e alcança Porque ele fala sobre essa questão de sucesso É justamente a consequência de uma constância De suas decisões De você estar disposto a fazer Ele diz que isso acontece por causa de crenças limitantes As pessoas estão sendo limitadas Pelos seus pensamentos E eu fico me coçando aqui Para falar sobre a questão de cosmovisão Mas eu quero deixar para o final Eu quero falar só do livro Que ele diz agora E no final eu vou comentar sobre isso Em relação à cosmovisão cristã Então as pessoas dizem Eu não sou uma pessoa da manhã Eu não consigo acordar cedo Ou coisas desse tipo Então por causa dessas crenças limitantes De pessoas que dizem que não são da manhã Ele dá alguns passos Ele dá uma estratégia de 5 passos Ele diz Estabeleça as intenções antes de acordar Antes de deitar na verdade Então um dia antes você diz Olha, qual é a minha intenção para o dia da manhã? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso cumprir? Coloca na sua mente Olha, eu preciso fazer isso E eu lembro Esses dias eu fiz uma viagem de carro De 800 quilômetros E eu precisava acordar bastante cedo Porque a gente foi com as crianças E foi interessante porque Eu não precisei de despertador Eu fiz uma decisão Olha, nós precisamos acordar de 4 horas 4 e 20 Para arrumar as crianças E colocar no carro Então que a gente 5 da manhã vai sair E realmente Decidiu Não foi Não teve peso E eu já tive dias de acordar de 7 da manhã Totalmente cansado E desmotivado Porque na minha mente era isso Se eu fosse acordar de 7 da manhã Ia ser nesse sufoco aí Mas ele diz Estabeleça suas intenções Isso é uma coisa Sobre os pontos O despertador, ele diz Tem que estar do outro lado Em algum lugar Onde você precisa se levantar Normalmente as pessoas colocam O celular do lado da cama Isso é um hábito Que precisa ser mudado Quando você coloca longe Você A sua mente descansa Aquele vibrado A gente recebeu uma mensagem Você vai lá e vê Aí começa a ver outras coisas E não para Então Colocar o despertador do outro lado Na frente Ou do outro lado do quarto Se tem um banheiro perto Você bota lá dentro do banheiro Para tocar E você ter que se levantar É importantíssimo E depois que você se levantou E já apertou O despertador Desligou Você já escova os dentes Que é o terceiro passo Ele fala dessa importância O modo soneca Na verdade É um modo da desistência Você decide Desistir de lutar Por você E pelos seus objetivos E olha como isso Entra na mente Essa crença Vai entrando na nossa mente A gente vai trabalhando com isso Beba água Ele diz Escova os dentes Beba água É o quarto ponto A importância de beber Um copo d'água Colocar O quinto ponto Colocar a roupa de academia Roupa de ginástica Você já Já foi Entendeu Você já se levantou Você já Já se movimentou Então Esse é outro ponto Importante também Então essas estratégias Que ele dá Para você conseguir acordar Eu comecei a aplicar Outras Mas Tem um outro ponto também Que ele menciona no livro Ele diz Você precisa ter uma pessoa Para prestar contas Digamos assim Um parceiro De propósito De objetivo No meu caso É minha esposa Então Eu digo Rebeca Olha Eu estou cansado hoje Mando uma mensagem Deixou já uma mensagem Para ela Já de noite Quando eu vou dormir Que ela já dormindo Diz Estou indo dormir cansado hoje Me ajuda amanhã Sei que você vai acordar Mais cedo que eu E ela me lembra Do outro dia Então sempre pessoas Que vão estar Do seu lado Para que você alcance Esse objetivo É importante demais Pessoas que vão levar A gente para frente E outra Além de ter essas pessoas Nós precisamos ser Para outros também Esse tipo de pessoa Então isso para mim Foi bem Válido também É um ponto muito válido Do livro O outro ponto Ele chama de Os salvadores da vida Ele divide a nossa vida Em parte física Intelectual Emocional E espiritual E nós precisamos cuidar De tudo isso Então o milagre da manhã Não é só para você se levantar E fazer exercício físico Mas qual a implicação disso Existem bastante implicações E resultados interessantes Por causa dessa disposição Mas existe uma necessidade De ser intencional Com as outras áreas também E aí ele começa falando Da importância do silêncio Você precisa focar no silêncio Ter uma meditação Uma oração Para você Nesse tempo de silêncio Acalmar a sua mente Preparar a sua mente Para o dia que está chegando E aí ele fala Que o próximo passo Também é afirmações Nós precisamos De afirmações Que vão nos ajudar A gravar No subconsciente Passos Alguns passos Para você criar Ele dá alguns passos Para você criar Esse tipo de afirmação De que você vai alcançar isso Que você vai alcançar aquilo O outro ponto Que é um salvador da vida Que ele chama É a visualização Além de afirmar Você precisa visualizar O futuro lá na frente Como você deseja Ele fala Para você Se preparar Para isso Ele chama De visualização criativa Ou de ensaio mental Então são técnicas Bastante atuais Que ele utiliza Então você precisa Se preparar Para visualizar Aquilo O que você quer Para a sua vida Qual o seu objetivo Então visualize O que você deseja Realmente Tem a história Até do Jim Carrey Do ator Do Deb Lloyd Por exemplo Que ele escreve Um cheque De 10 milhões de dólares Para ele mesmo No futuro E aí ele tem O objetivo de trabalhar Para alcançar isso Então visualize O que você deseja Realmente Visualize Quem você precisa ser E o que você precisa Fazer Para alcançar isso Então que tipo De pessoa Você quer ser Uma pessoa saudável Uma pessoa Que alcança objetivos Uma pessoa Prática Então você vai Visualizar isso E ser intencional Nisso E os exercícios Também ele fala Sobre a questão Se você não encontrar Tempo para os exercícios Você vai precisar Encontrar tempo Para cuidar Tratar de uma doença Cuidar da saúde Então o foco No exercício É importantíssimo A questão química Do corpo Que libera Para a gente A questão De energia Que nos motiva A caminhar E fazer coisas Durante o dia Então eu estou Há pouco tempo Praticando isso Mas realmente Tem sido interessante A energia que dá Para o restante do dia De você se levantar cedo Fazer uma caminhada E ocorrer E voltar já energizado Só que outro ponto Ele fala Que eu achei Super importante É a questão da leitura Você Ler para a mente É como exercício Para o corpo Então você precisa Estar lendo sempre Estar aprendendo sempre Não deixar de lado O fator leitura Quanto mais a gente Lê A gente aprende Mais a gente cresce Eu vi que Os grandes CEOs Das empresas Eles leem na média De um livro por semana Então Como é que você pode Mudar o seu hábito Para você ler Um livro por semana Ou talvez Um livro por mês Você começa Um livro por dois meses Se você não tem O hábito de ler Então Essas são coisas Bastante relevantes E importantes Que você precisa praticar A outra questão É a questão Da escrita Na parte da escrita Ele ensina A você fazer um diário Sobre O que você Registrar O que você quer obter Para você ter clareza A necessidade A necessidade de registrar Você consegue idealizar Você consegue Relembrar lições Que você aprendeu Então Isso é bastante Importante Para o autor Então esses são Os salvadores da vida Depois ele fala De um capítulo Sobre como você Aplicar esses princípios Em seis minutos O que honestamente Eu achei uma Fausação de barra Muito forte Porque Para mim Não funcionaria Em seis minutos Se aplicar todos esses Princípios Esses passos E no fim Ele fala sobre De insuportável A imbatível Ele fala sobre A mudança de um hábito Então Existem alguns estudos Que falam que Para a mudança de um hábito Acontecer é necessário 21 dias Mas ele coloca 30 dias Para a mudança de hábito E os primeiros Dez dias Do insuportável Os dias de dor Os dias que é horrível Se levantar E eu confesso Que eu ainda estou Nessa parte Indo com sono Indo cansado E está muito Difícil mesmo Mas estamos indo Depois é a parte Do dia 11 Ao dia 20 Do desconfortável É desconfortável Você ir É cansativo Eu ainda não cheguei lá Mas ele disse Que os relatos Que se tem em relação A isso São esses E a parte Do imbatível É que Você se torna Imbatível Porque não tem como Mais parar E deixar de ir Porque um novo hábito Foi criado E o meu objetivo É esse Mudar os meus hábitos Para chegar lá Tá bom gente Esse vídeo ficou um pouco longo Eu vou parar agora E no próximo vídeo Eu vou falar sobre O que eu achei Em relação A cosmovisão cristã Para a gente Pensar sobre esse livro A partir de uma cosmovisão cristã Então eu espero que você Veja o próximo vídeo também E consiga refletir comigo Sobre essas ideias Tá bom? Que Deus abençoe vocês Um abraço